A festa em comemoração ao Dia do Trabalhador reuniu milhares de pessoas no Calçadão Central para a programação preparada pelo Departamento de Cultura da Prefeitura de Francisco Beltrão. Esta foi a terceira edição do Show do Trabalhador, que iniciou em 2017. Um pedido especial do nosso prefeito, Cléber Fontana, para os nossos trabalhadores, trabalhadoras. Nós paramos por causa da pandemia e hoje está aí, né? Voltamos, calçadão já cheio de gente. E isso que é legal, cultura popular para todos. A primeira atração da noite foi com a dupla abeltronense Michele Fernando, interpretando diversos sucessos nacionais. O que você está passando, eu já passei e eu sobrevivi, se ele não se quer. Depois subiu ao palco a dupla Marcos Paulo e Marcelo. Os dois cantaram os sucessos dos pais Milionário e José Rico. A dupla foi formada em 2007 e desde então arrastam multidões por onde passam, interpretando os principais sucessos de Milionário e José Rico. Além da semelhança física, a qualidade musical também chama atenção. Para fechar a programação da noite e véspera de feriado, a banda Danúbio Azul apresentou seus principais sucessos. Há 55 anos, na estrada, a banda é uma das principais da região sul com canções bem conhecidas do público. Música 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 Música